Mais de cem mil pessoas, gente, vocês são incríveis, muito obrigada. Vamos ter som, vamos se divertir. Viva São João! Hoje a tarde antes do sol se pôr, sei que vou te procurar, e de novo te amar, não sei porquê me arrepender. Te chamo de amor, entre um segundo de prazer e dor, entre o perfume e o desvio das flores, entre branco e a flores, seu amor é bom, mas também vai sofrer. E vou sorrir, eu sei, mas também vou chorar, sem te amar. Quando você se vai, o vazio me traz, toda vez o mesmo fim não é normal, fim sem ponto final. Me queimo no teu sol, viajo no teu céu, mergulho na sua boca com o sabor de mel. Acha doé em vão e caiu na real, que o principal não tem o que é seu coração. Te chamo de amor, entre um segundo de prazer e dor, entre o perfume e os desvio das flores, Te chamo de amor, entre um segundo de prazer e dor, entre o perfume e os desvio das flores, Sem te amar Quando você se vai O vazio me traz Toda vez o mesmo fim Não é normal Vem sem ponto final Vem sem ponto final Vem sem ponto final Vem sem ponto final Vem sem ponto Final